Porra, cara! Sem brincadeira, Luke Cage pra mim foi a série até agora da Netflix Marvel, meio que me surpreendeu mais, cara. Então, Luke Cage, que é mais uma série original da Netflix, que compõe agora o universo cinematográfico e o universo da Netflix, da Marvel, cara. Tipo, apresentando a nós o personagem do Luke Cage, originalmente meio que introduzido em Jessica Jones. E aqui nessa série é uma continuação daquilo. Lógico que eu acho que não diretamente, mas há menções do que aconteceu em Jessica Jones e tudo mais. Na verdade, a série como um todo traz menções sobre muitas coisas que acontecem em todas as séries e até no universo cinematográfico da Marvel como um todo. Você deve entender também que a série do Luke Cage, assim como as séries da Netflix, ocorrem um tempo depois do ataque de Nova York. Então não tem Guerra Civil, não tem nem Capitão América Soldado Invernal, maluco, pra você ter uma ideia. É uma série que traz muitas referências ao universo como um todo da Marvel. Diferentemente das outras séries da Netflix, terão originais da Marvel, como Demolidor e a própria Jessica Jones, que são referências meio que poucas. Aqui eles fizeram muito, mas muito menos, expandiram bastante o universo. A história como um todo eu achei muito boa, porque ela traz sim o aspecto social de Harlem e tal, do bairro, da comunidade negra. A parada junto com a polícia, entendeu? Todo negócio cultural. Isso envolto do próprio herói do Luke Cage. Isso eu achei uma coisa muito interessante. O vilão que é o Stokes, entendeu? O Sr. Stokes, ou Captain Mouth. Captain Mouth, ou Captain Mouth, Mouth. Que é aquele maluco lá que estava em House of Cards. Ótimo ator, faz uma ótima interpretação e tal. O vilão em si, eu não acho ele muito bom. Sim, ele tem a risada, ele tem a parada toda. Mas pra mim, ele só é um vilão bem sucedido quando o Luke Cage, ele não faz nada. Quando o Luke Cage olha, bem, eu não quero fazer nada. Ou no começo, por exemplo, em que ele quer só viver a vida dele, não quer se intrometer com essas coisas todas e tal. Há um drama muito interessante na série como um todo, em que você vê relacionamentos evoluindo. Coisas completamente, cara, é isso que tá. É porque pra mim, de novo, é a série que mais me surpreendeu. Que foi pra lugares que eu nem imaginei que ela iria. Ela pegou muitas coisas e deu um giro. Entendeu? Você acha que vai pra algum lugar e ele vai pra um lugar completamente diferente. Muito foda. A personagem da Claire, que seria a Night Nurse, Ela recebe um desenvolvimento de personagem, introdução, um tempo de tela inacreditável na série do Luke Cage. E é uma parada muito foda, porque isso adiciona muito ao personagem dela como um todo. Ela agora, pra mim, é o Link que liga todas as séries da Netflix. Qualquer série que aparecer agora e se passar lá em Nova York, por exemplo, tem que ter ela. Se ela não tiver, não conta. Agora, uma coisa que eu não gostei da série foi que, como o Luke Cage é mega overpower, no começo ficou meio chato, não na questão da história em si, mas, por exemplo, na questão do herói. Porque quando ele se mexia pra fazer alguma coisa, era obrigado a ele ganhar, cara. Dava cenas interessantes e legais? Sim, mas você nunca se sentiu que ele iria, bem, sofrer ou alguma coisa do tipo. Ele é fodão, mano. A não ser quando chega certa parte da série em que tem realmente uma ameaça e a parada bate, entendeu? Então você tem que olhar e, meu Deus do céu, o Luke Cage corre, negão. E a minha nota para o Luke Cage é de... Eu me sinto glorificado agora. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou de Luke Cage. Se foi bom, se foi ruim. O que você espera das próximas temporadas do universo agora, que tá cada vez mais crescendo da Netflix. Por causa que é no passado, então você deve tratar como se fosse quase um universo separado, entendeu? Já que os filmes não influenciam tanto. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui em mim, aqui em cima a enquete. Me segue lá no Twitter, eu me inscrevo por site Multiverso. E aqui embaixo é o meu último vídeo. E como sempre, né, velho? Fui!